Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Para quem está assistindo pela primeira vez o meu vídeo, eu sou a professora de educação especial Fabiana Araújo. Pessoal, aproveita já para deixar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar para os amigos. Voltei para mostrar para vocês o que que nós vamos precisar, qual o material que nós vamos precisar e o que que nós vamos fazer. Nós vamos fazer, gente, uma borboleta, tá? Super bacana aí, mas nós vamos precisar de cola, tesoura, canetinha, eu tô usando aqui uma faca porque eu não gosto muito de usar estilete. Eu acho que o estilete ele é muito perigoso, então eu evito um pouco de usá-lo, tá? E também vamos precisar de um pedaço de papel ou EVA. Eu vou usar EVA, mas vocês podem usar o papel cartão se quiser, que é mais barato. Esse EVA aqui, gente, ele tem a medida, o tamanho dele é 8 cm por 8 cm, é um quadrado. Então, o que que nós vamos fazer para fazer essa borboleta aí? A gente vai dobrar ele ao meio, porém, o lado que tem o desenho, você põe para dentro, tá? Eu tô usando uma canetinha para ficar visível para vocês, mas vocês vão usar um lápis e fazer esse contorno da letrinha B, de um lado maior e o outro lado menor, de lápis, mas bem levezinho para não ficar a marca, para não ficar feio. Fiz de canetinha só para mostrar para vocês, tá bom? E aí vai recortar ao redor desse contorno da letrinha B, tá? Olha que bonitinho que já ficou, dá uns retoques, porque às vezes fica um pouquinho tortinho aqui, um pouquinho torto ali, e aí você vai arrumando. Agora, a gente vai precisar fazer um corte, tá? Bem aqui no meinho da borboleta, eu vou utilizar a faca como eu falei, mas vocês podem utilizar o estilete. Fazer um corte pequeno, tá? Só para a gente encaixar um pedacinho do EVR aqui, para poder encaixar essa borboleta no lápis, numa canetinha, no que você queira dar para a sua criança, tá? Mas na hora que eu finalizar o vídeo, vocês vão entender melhor. Música 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 Agora a gente vai recortar um retângulo, tá? Pode ser um retângulo fino, para a gente poder encaixar no buraquinho que nós fizemos. Eu ia utilizar aquele que tá ali para aproveitar o material, mas não vai dar. Então, vou recortar daqui mesmo. E aí, a gente vai encaixar no buraquinho, uma ponta no lado do buraquinho e a outra do outro lado. Se você ver que não cabe, aí você corta de novo. Música Olha só como vai ficar, tá? Aí você vai ajeitando. As abinhas, né? Para poder ficar um buraquinho, para encaixar o lápis, a canetinha, o que você queira dar para a sua criança. Essa aba lateral eu vou cortar, porque ela tá muito grande, para ela aparecer do outro lado. E depois eu vou colar ela na borboletinha, tá? Vou colar com cola quente. Música 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 Gente, olha que lindinha que fica. Vocês podem dar para os professores com uma caneta, ou para as crianças, no dia das crianças, também com lápis. Aí vai a critério de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!